Eu acredito que isso estava um pouco na agenda do Supremo, que uma vez provocado, tinha que se manifestar, e era muito difícil que ele não se manifestasse nessa direção. Isso foi tema de campanha, foi tema de debates, e houve a provocação. O Supremo está se excluindo em assuntos do Legislativo, mas quando ele é provocado, ele não tem como escapar de se manifestar a respeito. Eu entendo que há muitos mecanismos de fortalecimento do protagonismo do Legislativo na condução do orçamento público, com transparência, discricionariedade, aderência das propostas dos parlamentares aos programas governamentais. Quando eu fui ministro da Educação, tinha uma série de programas que eram elaborados a quatro mãos entre Executivo e Legislativo, e eu entendo que o Congresso Nacional pode e deve ter participação na condução da política orçamentária, respeitados esses princípios a que eu fiz referência. Então, eu acredito que a partir de hoje começa uma nova etapa de relacionamento, em que, a julgar pelas declarações que o presidente Lula vem dando a esse respeito, o presidente Lula não tem a menor intenção de retirar a participação do Congresso Nacional na condução dos interesses nacionais. Mas nós vamos encontrar o caminho de fazer isso com a transparência que o orçamento público exige. Então, eu vou mostrar o caminho de fazer isso com a transparência que o orçamento público exige. E aí